Sai da bota, sai da bota, sai da bota! Mano, como é que estão tendo criaturas corrompidas aqui? Dora, dá licença! Píteros! Olha, se eu tenho um rapto aqui... Vamos lá, vou ajudar os raptos! Olha só, os raptos estão caçando! Eita, nós! Mano, eles abateram os raptos! Caramba! Vamos lá, seus píteros! Ixi, olha só, tem um rapto ali ainda! Isso, vamos lá, vamos ajudar! Ué, cadê o rapto? Caramba, velho! Nossa! Vamos! Isso, eles desviaram o foco! Olha para onde eles foram! Ih, rapaz, estão no gasbags ali! O que é isso? Nossa, olha! Nossa, o bicho está flutuando ali! Eu acho que não vai dar certo para esse gasbags, não! Cara, acho que eu vou salvar ele, cara! Vem, seus píteros nojentos! Deixa o gasbags em paz! O problema é que se eu encostar demais, eu posso acabar atacando o gasbags, cara! Nossa, vem! Vem cá, nojentão, vem! Ficou sozinho, é? Vem cá, que eu consigo pular alto, hein! Toma! Vem! Vem cá, nojentão! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Toma! Vem! Nossa, velho! Olha o tamanho desses bichos, cara! Que isso! Mano, olha o tamanho desse tigre dentro de sabre! O maluco está tomando anabolizante, meu irmão! Olha o tamanho desse tigre dentro de sabre, maluco! Nossa, chega ele e corre devagar! Eu, hein! Olha, ele está vindo na minha bota, ó! Cara, esses tigres aqui dá para enfrentar! Nossa, não dá não! Também dá a boca desse bicho! Calma aí, esse aqui não é um tigre não, cara! Pensei que era um tigre, né? Não, esqueci o nome dele agora! É o da... Entelodon! Não é Entelodon? Nossa, olha o tamanho! Mano! Pula em cima! Em cima! Isso! Ele está meio... Nossa! Ele está meio machucado! Pera, pera! Agora! Toma! Toma! Isso! Ha-ha! Peter! Nojento! Agora eu vou dar no pé! Vou dar no pé! Vou conseguir! Ó, a titanoboa! Meu Deus do céu! O negócio ficou ruim de bicho aqui agora, hein? Olha! O Peter brigando com a titanoboa! Bom, vamos ver! Eu preciso encontrar agora alguma coisa para o ovo, né? Provavelmente, ele está prestes a nascer! Então, vamos atravessar para lá, para aquela parte mais florestal! E vamos ver o que a gente pode encontrar! Mas, pera aí! Aquele ovo, ele parece ser meio biônico, né? Aquele ali ainda é de uma criatura normal, como a gente já sabe, né? De carne e osso! Então, eu não sei se é uma boa ideia procurar carne em si para aquela criatura, não! Pelo fato de, possivelmente, ser uma criatura ciborgue, né? Bionica, sei lá! Com partes animais mesmo, orgânicas, misturadas! Pode ser que aquela criatura também se alimente de carne! Mas se ela nascer totalmente robótica, eu terei de caçar criaturas tech para ela! E isso aí já torna a nossa vida um pouco mais difícil! Porém, ter uma criatura biônica ao nosso lado, será, de certa forma, de uma grande ajuda! Quer saber? Eu vou em casa, vou esperar aquele ovo nascer! E depois a gente toma as devidas providências em relação a ele! Vamos em casa! Vamos embora! Ali a cachoeira ali, ó! Aquela é a minha cachoeira? Não, não é não! Ih, rapaz! Ah, é para lá, ó! Quero dar a floresta vermelha! Quase que eu confundo minha casa, mas não confundo não! Enfim, lar doce lar! Vamos nessa, né? Vamos ver o que tem naquela caverna! Vamos ver se o ovo já eclodiu! Ah, não nasceu ainda não! Eu já ia falar, opa! Pensando que tinha alguma coisa, desculpe aí se eu bati no microfone, mas enfim... É... O ovo ainda não nasceu! Vamos esperar um pouco mais, pessoal! Vamos aguardar aí, quem sabe... Uma noite mais escura! Olha só! O clima já está bem escuro! Olha como essa floresta fica! Cara, sinceramente, olha que paisagem linda, pessoal! Olha isso, cara! Essa lua, essas... Auroras no céu? Não, parecem nebulosas, né? Lá no universo, ó! Não está parecendo aquelas... Eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar... Ah, auroras boreais! Não, isso aí não é aurora boreal, né? Realmente parecem nebulosas lá no universo, cara! Olha só que linda essa paisagem! Mano, esse jogo é muito lindo, cara! Meu Deus do céu! Olha só! Olha isso! Lindo! Perfeito demais! Bom... Ovo... Nada ainda, né? É... Tá difícil, ó! Bem aceso! Mas nascer que é bom, né? Nada! Então tudo bem! Vamos continuar aguardando! Eu vou descansar um pouco... E vou esperar clarear! Vamos lá fora dar uma bisbilhotada! Vamos ver como é que está o mundo! Mas outro dia está amanhecendo! A paisagem mudou tanto, né? Em relação à noite... Mas sem problema! Vambora! Vambora buscar o café da manhã, fião! E pula! Isso! Deixa eu comparar aqui com o meu estômago... Não, não! Muito pequeno! Muito pequeno! Vamos procurar algo maior! Olha só! Ave! Ave! Isso aqui não é bem a ave do terror, né? Mas... Dá pro gasto! Vambora! Nossa, velho! Que dano! Absurdo! Agora não adianta mais fugir, fi! Oxi! Eu, hein! Bugou! Pera aí, deslogou? Só pode, né? Maluco, um bichão ali sumiu do mapa! Enfim, vamos procurar outra coisa então, né? Hum! Isso aqui não! Carne velha feia, dura! Quero isso não! Deixa eu ver! Eita! No petróleo aqui, ó! Não! Vou pro outro lado! Aqui tá... Tá difícil! Tá difícil! Vamos tentar ver uma área mais verde! Essa área aqui não tá... Prestando pra muita coisa não! Vamos pro lado de cá! Vamos ver o que é que tem por aqui! Ah! Olha só! Ali, ó! Aquele ali... É o Andréu Sarkos! Mano, ele já me viu! Caramba! Eita! Tá cheio de dragão espioso aqui! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Vem, Andréu! Vem, Andréu! Nossa, velho! Tão vindo dois, cara! Não dá desse jeito! Deixa eu distrair eles! Pera aí... Não! O Andréu Sarkos voltou, ó! Vamos lá, Andréu! Só tu, só tu, só tu, só tu! Vem! Mota aqui! Não corre, não! Ué! Ele tá correndo! Ele tá me atraindo pro território, ó! Mano, por que será que eles fugiram? O que será que eles viram? Nossa, tem uma família de dragão espioso ali! Eita, o bicho tá vindo, moleque! Mano, que susto! Vem cá! Cadê ele? Vem! Andréu! Vamos embora! Isso! Empurrala! Oxi! É fraquinho! É fraquinho, cara! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Por em cima! Toma! Ih, calma, 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 calma! Hã? Toma! Nossa, velho! Bicho resistente até! Aê! É boa! Bom garoto! Consegui minha refeição! E aproveitando, pessoal, a gente não sabe ainda o que tem naquele ovo, né? Ou sabe, não sei! Então, digam pra mim aí uma sugestão de nomes, tá? Pra aquele futuro fiote que virão, dê nomes femininos e masculinos, que a gente não sabe, né? Mano! Olha esse dragão espioso! Ih, corre, meu Deus! O bicho tá, ó, brabo, 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 maluco! Olha só o zóio e a brasa que tá no olho do bicho, cara! Meu Deus do céu! Ó, o bicho tá zangado, fi! Vou embora, vamos embora, vou pra casa! Chega a dar medo, eu não encaro não! Vai saber se ele não tem um poder aí que me dá um hit kill! Eu tô fora! Cara, com um bicho, um zóio vermelho daquele jeito em hora dessa, deve tá usando as paraguinhas aí de baié! Tá doidão! Só pode, velho! Vistar com o zóio aí desse jeito de manhã cedo... Eita, que pulão, maluco! Vamos pra casa! Deixa eu ver, direção da floresta vermelha... Ih, rapaz, pera aí! Minha casa, doce casa... É cá! É aqui mesmo, é num barranco desse aí, vamos lá! Logo, logo eu encontro! Pra nós aqui não tem tempo ruim, não! Qualquer lugar é lugar! Enfim, lar doce lar! Demorou um pouco, tava meio perdido aqui... Mas agora eu já tô em casa! Mano! Que isso? Para! Para! Mano! Mano! Sai! Sai do céu do bicho! Mano, que que é isso? O tamanho desse bicho aqui, cara! Que isso? Dá licença, larga o Rex, cara! Larga! Mano, é um filhote de Rex biônico que nasceu! Mano! Para! Cadê o bicho? Mano! Cadê ele? Aí, meu Deus do céu! Ih, corre! Mano, eu tô em medo desse bicho! Ih, não! Caramba! Nossa, velho! Nossa! Mano, eu vou morrer! Um Rex! Um Rex, cara! Rex, ajuda o Rex, pelo amor de Deus! Nossa, cara! Nossa! Mano! Mano, ele tá brigando com o Rex! Olha o tamanho daquele bicho! Mano, tem um Rex! Nasceu um Rex biônico! Que maravilha! Cadê ele, cara? Mano, cadê ele? Será que ele tá se afogando? Não! Aqui! Vambora, vambora, vambora! Vem, vem comigo! Vem comigo! Vamo, 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 vamo! Olha só o tamanhico, cara! Mano! Nossa! Olha lá! O bichão tá vivo, cara! Ele caçou o Rex! Vamo, pequeno! Vamo, vambora! Vamo, vambora! Eu consigo reconhecer um Rexzinho desse de longe, meu irmão! Muito icônico, cara! Nossa! Vambora, pequeno! Nossa, ele é muito lerdo, velho, no nado! Meu Deus do céu! Será que ele vai conseguir sair da água? Vocês viram o tamanho daquele dente de sabre? Mano, grande demais! Agora vamos tirar esse fiote da água, né? Vambora, fiote! Vambora! O nado dele é muito lerdo, mas a gente chega lá! Vambora! Estamos chegando! Vem, vem, vem! Vamo! Mano, demorou muito! Que bichinho! Mais devagar pra nadar, hein? Espero que seja pelo menos rápido em terra Cara, eu acho que é melhor a gente abandonar esse lar aqui E seguir pra um outro caminho, né? Eu vou cuidar desse filhote, pessoal E se vocês apoiam aí que eu cuide mesmo dele Já deixo uma sugestão de nome pra esse bichinho aí Porque já começamos na dificuldade, hein? Já tinha um bicho na caverna, cara Como? Pra que aquele bicho quer caçar um Rex desse? Ó, ó, como ele samba! Só se ele queria fazer uma armadura com esse filhote, né? Olha, cara, como ele brilha, como é reluzente Mano, muita energia, cara! Olha só o brilho, que coisa linda! Vambora! Filhote, a partir de hoje Você tem um novo rumo, uma nova direção pra seguir E quanto a nós A nossa jornada Continua! Se você apoia essa série Por favor, não esqueça de deixar o seu like Deixar a sugestão de nome Se inscrever se não for inscrito E verificar se o seu sino das notificações está ativado Principalmente, passe aqui no canal todos os dias, ok? Passe aí a noite Porque com certeza vai ter vídeo novo Certo? Valeu! Até as próximas! Muito obrigado por ter assistido Eu vejo os vídeos anteriores Série Godzilla, Lobo e muito mais E tchau!